Cavalinho e Brandão, a dupla do século, a fusão dos mais monstros do Brasil Rafa Torre de São Paulo, hoje a gente vai fazer um lag day mortífero aqui na Aqua Rafa já veio até de lag preparado, já tomei meu ré de caos, o negócio vai ser louco rapaziada Bom, eu acho que o Rafa aqui, hoje o negócio vai ser mais motivador, a gente vai superar os limites Como nos velhos tempos, muita gente fala, ah, o Paolo tem genética de perna, ah, o Rafa tem genética de perna Com certeza nós temos uma genética favorável de perna, mas o que ninguém fala é que desde antes dos 20 anos A gente já agachava uns 100, 110 quilos cada lado, fazia horas de passada ali nas preparações Escada Escada, lag, igual um maluco, então a gente associou a nossa genética ao trabalho duro, principalmente nessa época de base Antes dos 20 anos acho que a gente está construindo uma estrutura, então com certeza fez o diferencial e hoje a gente vai botar a prova Mas, Rafa, você recebeu o convite para o Raios e tal, já estava na sua lista em fazer o Arnold Classic Brasil, certo? Mesmo já tendo a vaga para o Olympia, o que na minha opinião mostra para o público brasileiro o quanto você valoriza essa motivação e esse carinho que eles têm por você, você também tem por eles, porque você poderia ir direitinho para o Brasil. Direto no Olympia, certo? Fazer um trabalho durante o ano todo para apresentar um risco ainda, talvez ainda melhor do que se não subisse agora no começo do ano Lá direto no Olympia, mas não, Arnold Classic Brasil, o Rafa já mostrou o que ele pode fazer aqui junto com a torcida alguns anos atrás, coisa que ninguém tinha visto aqui no Brasil ainda Eu tenho certeza que ele quer viver isso de novo junto com a galera do Brasil É, mano, tipo assim, se eu fosse pensar racionalmente total, assim, igual um cara que está lá no Olympia e quer estar entre os top lá, top 5 Queria fazer a preparação direto para o Olympia, tá ligado? Só que, mano, eu falei para o Cris, o Arnold Brasil, velho, é um bagulho que eu tenho que fazer Até mesmo para me motivar ainda mais para o Olympia, porque o que eu vivenci aqui em 2019 é um bagulho surreal, tá ligado? Então, eu preciso viver isso de novo aqui no Brasil, pela minha família, pelos meus patrocinadores, por vocês que acompanham o nosso trabalho Que vão estar lá torcendo e tal, é um bagulho surreal Então surgiu essa oportunidade, surgiu o convite do Arnold Ohio e desde o início o que ele já falou Eu acho que é só Arnold Brasil, Olympia e 2023 Arnold Ohio Só que a hora que eu recebi o convite, porque foi assim, você recebeu o convite, você envia um e-mail no ano anterior Falando que quer competir no Ohio E aí eles escolhem e te falam, ah, você foi selecionado Eu falei, mano, vamos lá esse mês, se os caras não selecionarem, a gente decide A hora que chegou o convite, eu falei, caralho Eu quero ir dessa porra, eu quero ir dessa porra, porque eu tenho essa tendência de querer competir, tá ligado? A gente já vem numa levada assim, de competir muitas vezes no ano, né? Quando a gente começou, a gente fazia estreantes, paulista, brasileiro, sul-americano, mundial, porra toda A gente pegava uma levada de 6, 7 competições no ano Então tá no nosso subconsciente a querer fazer isso Então tipo assim, todos esses últimos anos eu vim competindo 2, 3, 4 campeonatos Só que mano, eu tenho que começar a pensar com estratégia agora, tá ligado? Exato, pra galera entender, quem não sabe O Arnold Classic Ohio é o único campeonato ao qual o atleta pra participar Ele deve ser convidado Ali o Arnold e todas as pessoas, eles convidam os atletas Eles selecionam os melhores atletas que estão ali na atualidade Que estão mais na cena, que estão sendo mais falados ali no mundo E fazem um convite, acho que são 15 atletas? 15 Doze atletas só, então 12 atletas do mundo não tem como se qualificar Você precisa ser um escolhido, sabe? Pro Olympia, você precisa da classificação, ganhar um pro show, juntar pontos Pra outros campeonatos, você se inscreve e vai O Arnold é o único campeonato onde você precisa do convite Em 2019, foi em 2019 que você subiu, né? Foi em 2019 Em 2019, o Rafa, por quantos 25 anos assim? 25 anos, foi convidado e ele foi o destaque da noite, tá ligado? Ele ficou em sétimo lugar, foi? Foi Em sétimo lugar, mas no Line Up, de caras, todos ali estavam já competindo no Olympia dentro do Top 10 Era tudo atrás do Olympia, era Todos atrás do Olympia Tipo, na minha frente, foi o Whindon Curry, o William Bonnac, o Cedric, o Steve Cookle, o Luke Sandoy e o Holly Wink O Holly Wink, ó Então tipo assim, mano, eu já estive lá, presenciei o bagulho, já vivenciei, é um bagulho surreal Surreal Então ele foi convidado em 2019, foi convidado agora e ainda tá com 28 anos Não, é Tá com 28, cara Tá com 28 Vem contar uma não mais aqui não, porra É que nós temos um ano de diferença, só que o Rafa faz antes de mim, então como eu tô com 27, ele poderia ter 28 anos Não, e o ano passado os caras entraram em contato, perguntando se eu queria ir, tipo assim, mesmo sem eu mandar o convite Então, é fato que ano que vem o Rafa fazendo esse trabalho do Arnold Brasil e do Mr. Olympia Com certeza ele vai ser convidado novamente e com muito mais chance aos títulos A gente não pode, nossa carreira toda, agir por emoção igual a gente fazia no começo, querer competir em tudo Não, o Rafa tá numa fase, mas ele precisa ser muito estratégico, ele tá com o Crisaceto, que é o melhor preparador do mundo e que sabe, falou pra ele, falou ó Você quer fazer o Brasil? Beleza, a gente poderia ir só no Olympia, mas vamos no Brasil, vamos no Olympia e ano que vem, vamos pro Raio pra chegar Chegando Esse ano se você for pro Raio, vai, você chegando no Brasil, não vai apresentar um físico tão bom quanto você poderia apresentar pros seus fãs brasileiros competindo lá Então vamos pro Brasil chegar com os dois pés no peito e depois fazer uma preparação ainda mais puxada e chegar no Olympia daquele jeito Com uma super estética, uma super condição, coisa que se tiver parecido com o line-up do ano passado, o Rafa vai se destacar demais Porque tava faltando muita condição na galera e tava faltando, a estética nem se fala né A estética tava muito em falta Não, e outra, pra colocar volume também né Exato Dá pra fazer um trabalho de off-season bem maior, uma preparação mais longa Então mano, acho que foi a melhor escolha, tá ligado? Queria competir na Arnalha, lógico que queria, quem não quer competir lá? Ainda mais você que já provou, já provou do gostinho Estratégicamente não era a melhor escolha esse ano Mas vamos embora, vamos continuar o tempo Em abril estamos lá no Arnalha do Brasil, em dezembro estamos lá no Olympia Porque é dezembro Estamos lá no Olympia Ô Rafa, você viu quanto que o Horst tá pesando? Mano, e aí? Qual que é a fita? Também não sei, o peso tá igual Como que ainda tá passando clássico na cabeça? Não tem como, caralho Bom, a gente tá fazendo esse trabalho de querer iniciar o planejamento o mais seco possível Então passou as 5 semanas de cruising, a gente voltou com alguns recursos e tal A galera do Telegram lá viu uma coisinha bem básica Estamos com pouca comida, só tô comendo mais mesmo assim Uns dias de costa, um dia de descanso, tô quase sem carboidrato E agora a gente vai inserir bastante carne ali umas 5 vezes na semana Pra ver o quanto eu consigo segurar de peso, o menos comida possível Aí a gente chegando num BF ali, bem controlado, bem baixo, com o maior peso possível A gente vai tomar essa decisão de se iniciar o off-season, o qual que vai ser Se vai É, mas esse ano eu ganho o Olympia, tô na mira, tô na mira Vamos buscar, vou te mostrar hoje no treino que eu não tô pra brincadeira O que eu tenho pra falar pra você É só você escolher a categoria e trabalhar pra ela, tá ligado? Você falar, mano, eu vou pra Clássica e... Igual o Regan, velho O Regan é um exemplo disso Ele é, né Eu já escolhi, depois eu te conto o fora das câmeras Então, mano, é só você trampar pra ela Porque encaixa no que você quiser você consegue fazer o trampo, tá ligado? A Clássica talvez vai ser um pouco mais... não um pouco mais fácil Você não precisa colocar volume pra Clássica, você vai ter que se matar no cardio e na dieta, tá ligado? Na Open você vai ter que comer mais e trampar um pouco mais Mas qualquer um, mano, o destino é o Olympia Exato Eu já falava pra você, mesmo quando ele não queria ser profissional Eu falei, mano, você tem que ir num bagulho que nós vamos estar no Olympia juntos nessa porra, tá ligado? Mas você não tem escapatória Não tem, pô Cavalo tá doido pra ir contigo lá pra Las Vegas, mano Você não tem outra opção, irmão Eu falei, velho, tipo assim Você não querer ir não é uma opção, tá ligado? Esquece, pode ficar dois, três anos aí, tipo, deixando o bodybuilding de lado Mas vai chegar uma hora que você vai olhar pra dentro de você e falar Mano, tá faltando essa porra Porque você vai ver que você pode chegar lá Eu te falava isso, mano, quando nós era... nem pensava, tipo assim, em ser profissional ainda Então, mano, chegou o momento, tá ligado? Eu acho que cada vez mais o Brasil vem se destacando no cenário internacional Você vê isso, competiu Olha o mano, o Rebuliço que fez lá fora Tá ligado? A galera gosta, mano Porque eles olham, eles imaginam o Brasil, um bagulho tipo assim Mano, macaco na rua O bagulho, os caras lá fora É uma parada louca, é verdade Alguns dos caras que eu conversei lá, tipo Ah, mas como que é o Brasil? Tem macaco mesmo na rua? Aí, mano, te juro por Deus, não tô brincando Aí, uma vez que o Flex veio aqui, nós estávamos lá no Felipe, na academia Saindo da academia, não chega um carro com o cara com o macaco no ombro, mano A primeira impressão aqui, né? Não, você é louco Aí o Flex postou o bagulho e eu falei, mano, agora já era Então, tipo assim, quando os caras estão começando a virar o olho pro Brasil de uma maneira, tipo Mano, que bom que os caras estão fazendo lá E eles sabem que a gente não tem a mesma base, estrutura que eles, tá ligado? Então, tipo assim, eles veem a gente, tipo Você, eu, Ramon, vários outros atletas com potencial realmente pra... Fenômenos, né? Nós estávamos falando lá E acredita também que o barulho que a torcida brasileira faz, o negócio é diferenciado, rapaziada Vocês estão no topo A galera, mano, ela é muito foda Os caras ficam assim, de cara, tá ligado? De cara De cara Teve um vídeo que eu gravei lá pro canal do Jay Depois eu encontrei ele na academia e ele falou, mano, tipo Não existe isso, cara, em outro lugar do mundo Até, eles falam que o Brasil e a Índia são os dois maiores torcidas Só que a Índia os caras é loucão, vai atrás, assim Agora na rede social o Brasil é uma parada O Irã também, né? O Rad lá Inclusive, pra quem não sabe, o Rad vem ganhando o campeão do povo do Mr. Olimpia Porque você, você, espectador, pode votar pro campeão do povo ser titulado lá durante o Mr. Olimpia É na live, eu acho É, durante a semana do Mr. Olimpia A gente vai descobrir como é que faz certinho Esse ano Aqui ó O campeão do povo já tá escolhendo Já era, rapaz Não vamos, não vamos perder pra torcida do Rad, né rapaziada Vamos mostrar que a gente é bravo Não pode, não pode Vamos mostrar que nós é bravos O Brasil não tem igual, mano Não tem igual, o bagulho realmente é É foda, o que a galera faz com a gente, assim Tipo, a gente trabalhando, e isso motiva demais, tá ligado? Motiva, motiva demais Eu até comentei isso no vídeo Eu tô com uma motivação que eu não sabia nem que era possível, tá ligado? Do jeito que era, já, eu já era muito motivado Aí a galera, comprando briga, enfado, sei o que Vai no direct, tipo, e nos comentários E a galera, aí a página gringa posta você, vai todo mundo lá e fala, caralho mano, eu tô foda, né? Não, é foda. Então, mano, o que a gente tem pra falar é 2022, velho, esquece. Dezembro nós vamos chegar lá com Jatos, Brasil, assim, olha só. Vai descer 20 atletas do Brasil. O Jatos já vai ser com a bandeira do Brasil, velho. É, foda-se, mas tudo atleta da mesma, marca diferente do mesmo jato, vambora. Bom, e aí, treinar? Chega de falar, né? Vamos treinar, velho.